E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais uma casa de luxo, uma casa bem luxuosa e começando aqui pelo tão querido de hoje em dia, home office, né? Então, um espaço muito bacana, de quebra ainda do lado, tem um baita home theater, olha só o telão. E é uma casa que entrega tudo, viu? Entrega espaço, conforto, elegância, acabamentos de primeira. Dá uma olhada só, esse painel aqui, ele vira para todos os lados, tá vendo? Olha só aqui. Mas tem o telão também, né? Então aqui não faltam opções. Aqui a gente tem a sala de jantar, olha que bacana, que é integrada à cozinha, olha só. Olha que cozinha grande, espaçosa, que enxerga o jardim lá. Esse sim, é um capítulo à parte. Olha lá, olha esse espaço aqui. Fantástico, né? A televisão que gira. Mas para que aquela televisão e o telão se você tem um outro telão que desce aqui na área gourmet? Casa de luxo, né? Casa de revista é assim. É ou não é? Fala aí, Alexandre. É uma casa de revista ou não é? É sensacional. Estou aqui fazendo meditação aqui. Ah, é? Está assistindo o telão lá, isso sim. Está assistindo o telão. Quem sabe depois a proprietária não convida a gente para desfrutar aqui da piscina climatizada, hein? Climatizada. Faça calor ou faça frio, você tem um ambiente desse aqui para realmente gozar aí, ó, os dias de verão e de inverno. Incrível, né? Uma casa completa, como eu falei. Então, você pode conferir o material dessa casa completinho lá no zarzanacasaderevista.com.br E é sempre uma alegria trazer para vocês casas diferenciadas, casas de revista, casas de luxo, como essa aqui, na região do Alto da Boa Vista, pertinho do Brooklyn, da Chácara Flora. Tá bom? Então acompanhe tudo isso lá e até a próxima, pessoal. Tchau.